Eu gosto sempre de citar, quando eu vou falar aqui de temas polêmicos, o que está em 2 Coríntios 13, 8. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Nada podemos contra a verdade, se não pela verdade. Gente, minha gente, nós vamos completar os 100 anos da Assembleia de Deus no mês de junho. A igreja mãe das Assembleias de Deus é a Assembleia de Deus em Belém do Pará. É essa igreja, a única igreja que está completando os 100 anos. Nós estamos comemorando os 100 anos da fundação da Assembleia de Deus no Brasil, mas a única igreja que está completando os 100 anos é Belém do Pará. Agora, meu amado, escute bem o que eu vou falar, onde chegam as raias do absurdo, da politicagem, da pouca vergonha, de tudo. Pastor, pelo amor de Deus, o senhor, pastor, vai pegar mal o senhor falar coisas aqui. Ah, vai pegar mal. Pastor, a Bíblia diz, ai daquele por onde vem o escândalo, é necessário que haja escândalo. Pastor, o escândalo que o senhor vai falar? Ei, 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 o escândalo não é quem denuncia, é quem pratica. Então, vamos rasgar a Bíblia. Você quer ver um escândalo na Bíblia? Davi, o homem segundo o coração de Deus. Em 2 Samuel 11, diz que ele cometeu um adultério e um homicídio. É um escândalo! Quem cometeu o escândalo? O profeta Samuel que escreveu ou Davi? Não precisa nem responder. Você quer ver uma outra coisa? Olha, gente, essa aqui é terrível. E no Salmo 41, Salmo 41, versículo 9, é um Salmo profético sobre Judas, dizendo assim, Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, feriu o meu calcanhar. Judas foi escolhido por Jesus, no alto cargo de confiança. Estava sentado Jesus, de um lado João, de outro lado Judas, nos lugares mais importantes da mesa. A mesa era em forma de U. Quem estava olhando para dentro da mesa, do lado esquerdo era o lugar mais importante. Judas estava do lado de Jesus, no lugar mais importante. Caramba, como é que deixaram escrever que Judas traiu Jesus? Isso é uma vergonha! Em Gálatas 2,11, diz que Paulo resistiu a Pedro na cara, porque era repreensível. Como é que escreve uma coisa dessa sobre Pedrão na Bíblia, gente? Vai pegar mal. Pedro, um dos primeiros, dos mais importantes apóstolos, recebendo uma reprimenda. E o que falar dos profetas? Que aqui na Bíblia denunciavam reis, o povo, profetas e sacerdotes. Você quer ver? Não está escondido não, meu irmão. Eu vou mostrar para você, meu filho. Eu vou mostrar para você. Olha que coisa interessante que está no livro do profeta Jeremias. Jeremias, capítulo 5, versículo 30. Olha uma aqui. Coisa espantosa e horrenda, se ando fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam pelas mãos deles, e o meu povo assim o deseja, e que fareis no fim disto? O que é isso, rapaz? A Bíblia está falando de profeta falso, de sacerdote que comia na mão de profeta, e do povo que gostava disso. Quer ver outra? Está aqui, sendo condenado na Bíblia. Ih, eu posso mostrar tantas. Vou mostrar uma outra aqui para você ver. Jeremias 13, a partir do versículo 8. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, assim diz o Senhor. Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá, e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, anda após deuses alheios, para servi-los, inclinar-se diante deles, será tal como este cinto que para nada presta. Rapaz, o couro está comendo. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu ligarei a mim toda a casa de Israel, e toda a casa de Judá, diz o Senhor. Para me serem por povo, e por nome, e por louvor, e por glória. Mas não deram ouvidos. Está aqui na Bíblia. Eu podia continuar aqui lendo textos da Bíblia. Jeremias capítulo 29. Tem profeta falso no meio de vocês. Os profetas denunciando o pecado de Israel. Povo de Deus, escolhido de Deus. Nós estamos enganados. Nós estamos enganados. Eu vou mostrar a vergonha que está acontecendo. Por causa da política baixa, quem está completando os 100 anos é a Assembleia de Deus. Mas a primeira é a Assembleia de Deus do Belém do Pará. Você já viu você fazer uma festa do aniversário da tua mãe e não convidá-la? Você já viu comemorar a festa do aniversário da tua mãe na casa dos outros e ela nem sabe? É o que estão querendo fazer. Sabe por quê? Porque o pastor Samuel Câmara, o presidente da Assembleia de Deus em Belém do Pará, não pertence ao poder da convenção e é inimigo porque disputou eleição. Então, sabe o que eles querem fazer? Apagar da história a Assembleia de Deus de Belém do Pará. Eu só queria dizer que a Assembleia de Deus do Belém do Pará está acima do pastor Samuel Câmara. Esse povo aí, esses líderes que dizem que amam a Assembleia de Deus, mentira. Vocês amam, é o cargo de vocês. Porque se vocês amassem essa igreja, vocês a consideravam a igreja mãe. Vocês amam, é o cargo de vocês. É a política baixa, suja e nojenta que vocês promovem. A igreja Assembleia de Deus é primeiro, depois vem a convenção. A igreja é uma entidade neotestamentária reconhecida na Bíblia. Eu não vim aqui falar da Assembleia de Deus, não. É uma igreja formidável, fabulosa, de pessoas simples, muito na maioria deles, de homens de Deus, muitos homens de Deus que fazem um trabalho magnífico. Eu não vim aqui falar da igreja, não. Eu não sou tolo nem maluco. A igreja é de Jesus, ela segue a sua marcha. A convenção foi criada 30 anos depois da fundação da igreja. A convenção de pastores é uma entidade para-eclesiástica. Não é neotestamentária, não. Ok? O que é bíblico é a igreja. Eu não toco na igreja. Ela é de Jesus. Ele cuida dela, ela marcha triunfante. Mas esses camaradas aí que estão nessa liderança, essa liderança podre, essa liderança que só vê seu poder político, suas posições, eu vou provar o que eu estou falando aqui. Eu estou com a revista da CPAD. A desse trimestre. Não tem uma menção. Está aqui a propaganda. Bota aí, eu vou pedir. Bota aí onde está a página da propaganda. Põe aí. Não tem uma menção da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Não tem uma menção, minha gente. Sabe onde é que foi publicado o primeiro Mensageiro da Paz? Em 1916? Na Assembleia de Deus de Belém do Pará. Sabe onde é que foi publicada a primeira revista de escola dominical? Por Samuel Nistron, comentarista. Em 1919? Na Assembleia de Deus de Belém do Pará. Isso é uma bacharia. É uma pouca vergonha. Não fala não, pastor Silas. Deixa eles soltos. Deixa eles fazerem o que eles quiserem. Isso é para o povo da Assembleia de Deus saber quem são os líderes que estão aí usando o seu nome. É para vocês terem uma ideia. E sabe o ápice da covardia, da molecagem, da politicagem baixa? Sabe o que os caras fizeram? Eu estou aqui com um convite. Está aqui, ó. Cerimônia oficial da abertura da CGADB em Belém do Pará. Dia 9 de junho de 2011, no hangar do Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Patrocinado pela CPAD, pela Convenção Geral, eles vão fazer um evento uma semana antes da celebração da data, que é de 18 a 19, por aí. Eles vão fazer uma semana antes, sabe para quê? Para os pastores e líderes não irem de novo na outra semana na festa da Assembleia de Deus. Deus, que vergonha, que política podre, suja e nojenta. É como Jesus falou em Mateus 15, esse povo honra-me com os lábios, honra-me, mas com o coração me desprezam. Honra, Deus, aleluia, glória a Deus, a Assembleia de Deus. Eles amam coisa nenhuma a Assembleia de Deus. Eu vou repetir, eles amam é o cargo que eles têm, eles amam é a posição. E quem está falando aqui não é um recalcado não, porque eu não perdi uma para eles. Com toda a molecagem deles para tentar me derrubar na convenção, eu fui eleito segundo tesoureiro. E depois disso, tentaram botar cinco processos de um absurdo tão grande, de uma coisa tão louca, de diversas regiões do país, eles fizeram igual e botaram pastores para assinar, para tentar me impedir de eu ser candidato, é primeiro vice-presidente, eu ganhei na cara deles. Não, aqui não tem recalcado não, meu irmão. Eu estava por cima, meu irmão. Essa conversa de que eu sou perdedor, eu não perdi uma para eles. Que conversa é essa? Não, eu não perdi nada não. Mas pastor, a eleição é democrática, no Irã também. Na Venezuela também. Depois que você manipula o sistema? Oh, meu filho, vamos deixar de ser trouxa, meus irmãos. O que vale é a igreja. Essa é uma instituição política, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Tem a ver com interesses pessoais. Essa é a verdade nua e crua. Ah, pastor Silas Malafaia, essa é o da Assembleia de Deus. Eu saí da Assembleia de Deus uma vírgula. Eu sou da Assembleia de Deus, eu saí da convenção. Da Assembleia de Deus eu não saí não. Aí você está perguntando, porque eu saí, eu já comecei a te responder. Eu vi o vice-presidente da República que faleceu, José Alencar. Eu vi ele dar uma palavra nos últimos dias da vida dele. Eu acho que todo pastor, todo membro da igreja, devia prestar atenção na palavra desse homem. Um homem muito digno. Escuta o que esse homem falou. Perguntaram a José Alencar. O senhor tem medo da morte? Resposta. Eu tenho medo de perder minha honra. Você sabe o que acontece no nosso meio? Tem pastor que não tem medo da morte. E também não tem medo de perder a honra. Outros têm medo da morte. Mas também não tem medo de perder a honra. Eu vou ficar numa instituição, num membro de uma diretoria, que amanhã pode acontecer um escândalo. O meu nome é meu patrimônio, meu irmão. Não sou maluco. E outra. Sabe o que é que eu estou vendo? Aos amigos tudo. Meu irmão, a coisa está tão vergonhosa. Qualquer convenção que não apoia quem está no poder, ele vai lá e racha. Vai lá e racha. Fizeram na Bahia. Fizeram em Minas Gerais. Vai lá e racha, meu irmão. Os caras dizem, prepara o Paraná. Talvez não vão rachar porque eu estou falando aqui. Prepara. Toda convenção que é contra, vai lá e racha. O Amazonas, que o pastor Jônatas, numa demonstração de espírito cristão, disse assim, não, pode liberar. Fundaram. Agora, a igreja mãe, que tem mil pastores, não pode ter uma convenção regional. Sabe por quê? Política podre, suja, eclesiástica. E são eles cheios de mania diante da igreja. Aqui, eu vou citar o texto para eles, que eu só citei de assim, rápido de como. Eu vou mostrar. Mateus 15, 6, 7 e 8. E assim, invalidastes pela vossa tradição, o mandamento de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Engolem, camelo, e se engajam com mosquito. É o cabelo da irmã, é o batom da irmã, é a manga, é isso e aquilo. E cometendo as maiores ilegalidades, as maiores aberrações. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus, olha como é que ele tratava os pecadores. Jesus tratando os pecadores. Jesus tratando os pecadores. A mulher adúltera. Vai e não peques mais. O ladrão do publicano cobrador de imposto, Isaqueu. Hoje veio salvação a essa casa. O centurião, o militar romano. Nunca vi tamanha fé em Israel. Agora, para os religiosos. Mateus 23. Jesus para os religiosos. Vai para o inferno. Raça de víboras. É, meu irmão. Religioso. Você está pensando que é brincadeira? Jesus, quando pega Mateus 23. Ai, esse ai aí é julgamento. Inreconciliáveis. Você quer ver? Foi distribuída uma programação na Convenção Geral. Sobre junho de 2011. Está aqui, olha. Não tem uma menção da Assembleia de Deus de Belém do Pará. É como se ela não existisse. Parece que eu estou vendo. Nós da Assembleia de Deus. Hipócritas. Se vocês amassem a igreja, vocês honravam a Assembleia de Deus de Belém do Pará. Não é porque ele disse o pastor Samuel Câmara, não. Que a igreja lá está acima dele. Está lá o pastor Firmino, um pioneiro. E a história dessa igreja, dentro da nossa história. Hipócritas, fariseus. Querem arrochar o povo e cometem as maiores ilegalidades. Você sabe o que está acontecendo hoje? É triste o que eu vou te falar.